Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e nesse vídeo aqui a gente vai finalmente começar a montagem do nosso motor galera Então se você vai acompanhar, já se prepara aí, beleza? A gente vai pegar aqui o nosso bloco do motor, o meu tá com uma corzinha diferente que eu pintei E a primeira peça que a gente vai colocar aqui galera, sem enrolação, vai ser o ViraBrecation, cadê o ViraBrecation mano? Cadê ele? Vixe marinho, onde que eu coloquei mano? Meu Deus, vamos... Ah não, tá aqui ó, beleza Essa peça aqui, tá? Se você tiver comprado lá na oficina, as peças né, vai tá em algum lugar que você colocou aí mano Agora se você estiver montando já direto, as peças vai tá tudo aqui na platilheira, beleza? Aí a gente vai colocar as bielas aqui ó, coloca as bielas Se eu não estiver enganado, existe uma ordem certinha pra você colocar cada uma, beleza? Não vai ser, às vezes você vai pegar uma aí e não vai ser ela, tá? Aí o que acontece? Você vai ter que ficar indo, acertando a ordem certinha delas aí Aqui e aqui, beleza Aí, o que a gente vai fazer aqui ó, a gente vai parafusar Eu tô usando essa maleta aqui, que ela é mais fácil né, eu sempre falo pra vocês Mas isso é mesmo pra ajudar quem tá chegando agora no canal, por esse vídeo aqui Essa maleta aqui, ela é mais rápida, tá vendo aquela coisinha ali mexendo? Vou apertar F ó, o negócio vai pra direita, depois pra esquerda Pra direita, quando ele vai pra direita, é pra apertar, tá? E quando você aperta F e ele vai pra esquerda, é pra folgar o parafuso Aí o que que eu faço galera? Eu fico rodando scroll pra cima e pra baixo Eu nem rodo, eu fico com o dedo pra cima e pra baixo E o negócio só vai em uma direção, ó lá ó Tá vendo? É melhor que você ficar girando né? É mais prático né, a gente pode dizer assim né? Essa maleta aqui não é recomendável se você jogar, não fique pensando que você nunca mais vai usar ela Porque tem certas coisas no carro que você ainda vai precisar de usar essa maleta, tá? Essa ferramenta antiga aqui Por exemplo, quando você precisa apertar as porcas lá do sistema de freios, por exemplo Essa é uma das coisas que vocês... A chave de boca É só com a chave de boca que você vai conseguir fazer isso né? É... Ih, pera aí mano Ué Aqui E aí galera Mano, aqui não vai dar certo isso aqui né? Isso aqui não vai dar certo mano Agora vai Vamos ver aqui Beleza É um pouquinho chatinho mesmo Às vezes você muda a posição aí e tal do bloco e vai dar certo Aqui Beleza Aí que você já coloca já a... Esse negócio aqui ó Esqueci o nome Aí a gente vai apertar ali os... Os pistões, tá? Aqui já tá tudo apertado né? As bielas Beleza Sabe quando tem aquele negócio que eu falo assim Ah, estourou a biela? São essas pecinhas aqui ó Que segura o vira-breaking Estourar ali meu amigo Seu motor desmonta por dentro Aqui Tá? Dois parafusos ali Cada pistão vai... São dois... Duas porcas Só que você tem que apertar Aqui também E aqui também Nossa galera Agora eu fico imaginando assim né cara Os componentes dentro de um motor de carro Eu não acredito que seja tão simples assim né cara Porque cara Isso aqui se folgar mano Imagina o trampo cara Para o cara abrir o motor Tirar o motor Abrir e tudo Cara meu amigo Eu acho que não é tão simples assim Como o transparece no jogo Assim ó É óbvio que eu sei Que aqui só tem só o básico né O básico do básico Mesmo da mecânica assim de carro né É por isso que eu suspeito Que até a parte dentro do motor do carro Deve ser algo bem simplificado mesmo também né Porque não faz o menor sentido Ser tão simples assim Você colocar um pistão né véi Que tipo O negócio fica ali Girando Em alta velocidade E E você E você acreditar que aquilo ali não vai folgar né mano Meu amigo O cara já tá brabo mano Ô amigo Calma aí cara Vamos lá Ó Beleza Vamos lá Vai Dá uma alborinha aí Para ficar calmo Tranquilo Estão dizendo que o cara fica viciado né Estão botando os comentários Ah não sei o que Fica viciado Daqui a pouco vai ficar toda hora aí Fumando Não sei o que Ah mas Cara O que que eu vou fazer mano Ah falaram que churrasco né Fazer churrasco é uma boa forma de Tirar o estresse Mas pensa no trampo Deu e lá E vai pegar as coisas E vai fazer churrasco E vai preparar a churrasqueira Para me chegar Geral o estresse Aí quando dá Daqui meia hora mano O estresse tá lá alto De novo cara Que que adianta Não adianta nada Não adianta nada Ué Cadê o modo chave aqui Ah Beleza Apertado Beleza Pois é galera Vocês não acham que faz Não faz sentido O que eu falei mano Cara Assim Eu tô falando o óbvio né mano Eu tô falando Eu tô falando do óbvio Não tem nenhum Não tem nenhuma surpresa né Nisso que eu tô falando né cara Vamos ser sinceros né Porque isso aqui é o óbvio mano Beleza Vamos colocar essa peça aqui Aí que a gente já Já pode apertar Vamos ver qual vai ser o parafuso É Se você quiser um vídeo mais rápido galera Eu tenho vídeos aí Onde eu ensino todas as etapas Tá De estar montando o motor do carro E eu coloco a numeração da chave também Tá E você pode estar É Acompanhando Eu só tô esquecendo de falar A numeração da chave aqui pra vocês né Deixa eu ver aqui ó 5 Essa aqui é a 7 tá Tô com essa chave 7 na mão As outras ali eu não sei Vocês devem ter visto Hoje em dia né A qualidade da live Você pode estar colocando em full screen aí Se ela é grande Você consegue ver Os detalhes né Sem borrar nem nada Você consegue ver né Acho que ele deve dar pra ver a Numeração da chave aí né Enfim Vamos lá Vamos colocar essa peça aqui em cima Cadê O comando É o comando de válvulas né Aqui É isso mesmo Vamos lá Beleza galera Agora aqui mano Deixa eu ver aqui Acho que não vai ser uma Não vai ser uma chave muito diferente Dessa que a gente tava não tá Aqui ó 7 Chave 8 tá Chave 8 Aqui Vamos lá Beleza 1 2 3 4 Só 5 5 parafusos Aqui ó 5 parafusinhos E tá tudo certo Beleza Então Galera Se você já Se você esqueceu de deixar o seu like Não esqueça não galera Deixa o likezinho aí pra nós Pra fortalecer Beleza Muito obrigado Você que tá chegando agora no canal Seja bem vindo E obrigado também a galera Que tá sempre comentando Game Crazy The Fool Gabriel Quem mais Quem mais Cadê o pombo também O pombo ladrão Tem um amigo nosso Das antigas aí que o nick dele é pombo E tem uma galera aí mano Se eu for Depois cara Vou ter que mandar um salve Vou ter que fazer uma lista aqui Pra não esquecer do nome de ninguém Então no próximo vídeo Vou ver os comentários aqui Pode ter certeza No próximo vídeo Vai ter salve aí pra um monte de gente Mano Vamos lá Galera Aí mano Tem o seguinte cara Eu não sei se eu comprei Vamos colocar logo isso aqui Cara Porque esse negócio A gente não pode esquecer dele não Ó Coloca aqui Beleza Tá É Mano E agora Velho Zenato Você tá perdido Tô Tô um pouquinho Aí vamos lá Aqui Beleza É Tá certinho né Você tá Tarrente aqui O bloco É isso aqui mesmo Tá Até porque Acho que se não fosse Não ia dar né Porque não dá pra você pular E tapa Assim Dá 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 né Às vezes você Tá montando o motor Outro fala Vixe mano Esqueci isso Eita Esqueci aquilo ali Aí você tem que ir lá Desmonta Não sei o que Nossa mano Acontece Acontece Aconteceu comigo Não foi só uma vez não Foram várias vezes Né Aí aqui galera Ó Vamos pro seguinte mano Cadê O negócio aqui Ó Esse disco Não sei se esse disco Vai aqui Vamos ver Acho que é aqui né Ô meu Deus Olha Rapaz mano Olha o equilibrista aí Aqui Beleza Tá É Deixa eu ver aqui Ó Talvez vocês vão precisar Fazer a linha do motor No meu caso Não precisa Por quê? Porque tá vendo Esse risquinho aqui ó Ele tá rente A esse aqui ó Tá vendo que aqui tem outro Ó Você alinha esse com esse E você alinha esse aqui Com esse aqui também Aí eles vão ficar Rentes Um com outro tá Isso aqui é a linha do motor Que o povo fala Isso aqui eu aprendi Foi em live mano Em live eu não sabia Que tinha que fazer isso É Aí eu aprendi Porque Você Eita Olha o que que eu fiz mano Descalibrei lá ó Caramba mano Deixa eu ver se foi Ó Caramba hein Rodei sem parar E fechou certinho ali mano Caramba Quando o cara é ninja Só que não né Aí aqui galera ó Que vocês tem que montar assim mano Deixa eu ver Aqui Cadê o parangolation Aqui Beleza Aí você vem E coloca aqui ó Deixa eu ver Calma lá Tá Tá faltando algo Aliás Esse aqui é do outro lado Acho que não é nem aqui Tá Não É óbvio Óbvio Esse aqui é do outro lado Tá galera Não é aqui não tá Beleza Eu tô fazendo besteira aqui mano Vamos colocar essa Correntezinha aqui ó Colocar aqui essa corrente Aí aqui a gente já consegue Colocar a capa né Que é essa capa aqui ó Essa capinha Consegue colocar aqui Vamos ver se ela vai Aqui Beleza Aí aqui a gente já pode Fechar aqui né Aqui Sim Beleza galera Aí mano Certinho Tão vendo só Aí vocês conferem direitinho tá Não deixa nenhum parafuso frouxo galera Porque Se deixar parafuso 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 frouxo É Já sabe que Vai ter vazamento de óleo Ou alguma peça Não vai funcionar Como deveria Beleza Então É bom sempre conferir Tá galera Aqui vai a bomba de água né Cadê a bomba mano A bomba tá por aqui ó Porque a bomba a gente compra lá no mecânico né A bomba a gente compra lá né Então vamos lá Aqui Tá Eu acho que vai ser parafuso pequeno Então vamos começar do menor para o maior Beleza É isso mesmo 5 6 Chave 7 Chave 7 Aqui galera Aqui Beleza Aí eu vou conferir Né Confere Beleza Agora pessoal O que a gente vai colocar aqui ó Esse aqui é o alternador Esse aqui é o starter Ele vai aqui ó Beleza Que mais mano Que mais aqui falta para nós cara Tá Tá Aqui eu acho que já deu né mano Não não falta isso aqui Aliás Falta isso aqui Essa peça aqui vai correr Aqui vai no alternador tá Inclusive a gente pode até colocar já alternador aqui ó Ó O bom dessa chave aqui que a gente tá usando galera A nova Porque assim Às vezes você mira aqui ó E ele coisa um parafuso lá dentro Tá vendo que ficou verdinho aqui ó Ele coisa um parafuso lá dentro do motor Se tu tiver com aquela chave ali ó Você corre um sério risco De folgar um parafuso de dentro do motor né Infelizmente Pode acontecer isso né Porque o jogo ele tem essa falha aí né Que você Meio que Se você não tiver cuidado Pode acontecer isso Beleza Aqui são dois parafusos né É esse aqui de cima O de trás aqui é outra numeração Imagino que deva ser Maior né Vamos lá Vamos ver aqui É isso mesmo É um parafuso maior E aqui galera Vamos ver Aqui ó Ele tá folgado né Depois a gente vai colocar a correia dele E aí a gente vai apertar Mas isso aqui eu vou falar para vocês Quando assim Quando tiver Com o motor quase Quase pronto né A gente precisa botar as velas ali também né Mas cara O motor aqui Assim Ele não tá pronto Mas Já tá Já tá digamos assim Bem adiantado né Bom quando você pega as manhas Quando você monta muito Esse motor aqui Você E aqui tem outro parafuso Tá ó Olha só Tá vendo aqui São dois parafusos Eu lembro quando eu comecei Eu tinha mania de deixar esse parafuso aqui ó Fruxo né Que aliás Eu não queria Assim É bom até você deixar um folgado aqui ó É Mas se você deixa nos comentários Sobre Sobre isso aqui Porque assim O starter Ele não pode ficar ligado né Quando você for Coisar a partir A parte elétrica Mas quando você for ligar Quando você terminar a parte elétrica Que você for testar o carro Lembra de apertar esse parafuso aqui Beleza galera Inclusive na Com relação a parte elétrica lá Eu vou precisar muito da ajuda de vocês Pra ele poder lembrar Como que faz Os paranauê lá certinho Porque Porque é o seguinte Se Se eu fizer alguma bobagem lá Posso morrer né A gente pode morrer E vai atrasar a nossa série Mas assim É Não vai atrasar Porque eu vou fazer backup né galera Então Mas o importante é eu fazer certinho né Porque aí eu gravo e não vai ter nenhum erro né Mas aí Eu conto com a ajuda de vocês mano Como sempre né Beleza Vamos lá galera Ih mano A sede ali como é que tá Vamos lá Então galera É o seguinte O motor já tá bem adiantado né Se você tá acompanhando aí Cara o motor já tá bem adiantado Logo mais a gente vai tá já colocando na girafa Deixa eu colocar também ali Como que você É Deixa eu colocar aqui ó Como que você É Como é que você pinta aqui As rodas Ó É o seguinte Você vem aqui Ó Coloca aqui as rodas aqui ó Beleza né Aí a gente vai pegar aqui a tinta Deixa eu ver onde que tá a tinta mano Será que tá aqui Tá Já tá aqui ó Tinta azul Caraca Isso aqui parece um azul né velho Será que é azul mano É azul mesmo lá Ai mano Eu não acredito que eu comprei tinta azul mano Ai tá de brincadeira Vai parecer carro de peão Nem tanto né Porque carro de peão É umas cores mais Ah mano Tá de sacanagem Cara Mas tá aí ó Só pra vocês verem mesmo Vou ter que comprar tinta branca lá Ah não mano Pô galera Aí eu vacilei né mãe Aí eu dei mole mano Pessoal Quero dar sugestões também A gente vai pintar o nosso carro Então Deixa nos comentários Qual cor você quer Aqui no nosso Atsuma Tá Uma cor bacana aí Pro nosso carro Porque eu nem coloquei mano Eu simplesmente Só comecei o novo save E você quer do Kiju Vou fazer aqui o Kiju Depois E é isso aí Beleza Falou galera Se você gostou do vídeo Deixe seu like Se você não for inscrito Se inscreva no canal E a gente se vê no próximo vídeo Beleza Falou Fiquem todos com Deus E fui